Olá, interrompemos a programação e voltamos a transmitir ao vivo, direto do Rio Centro, a quarta reunião plenária da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Acompanhe. É maior. Queremos aumentar para 23% até 2020. É modesto em termos absolutos, mas é a medida apropriada para o nosso país. Em termos das medidas de desenvolvimento sustentável, de uma forma holística em todos os níveis, devemos assegurar participação de todas as partes interessadas e também estabelecemos um Conselho de Alto Nível nacional para salvaguardar a sustentabilidade em todas as medidas políticas. Ainda mais no nosso país, a participação pública das entidades não governamentais, das ONGs e da implementação das políticas são controladas. As ONGs são importantes para os nossos objetivos e atingirem os objetivos em todos os três níveis, todos os três pilares. As iniciativas privadas e as empresas também devem aderir a esses objetivos. Na área da medicina, temos medicamentos através de estratégias customizadas para atender as necessidades. As circunstâncias e as diferenças de cada país devem ser levadas em consideração quando nós todos definirmos o Acordo Internacional. Devemos pensar na economia verde em relação a cada país e a sua transição para essa economia. A transição para a economia verde tem a ver com a educação, desenvolvimento de novas tecnologias que vão impor desafios a todos os países e principalmente aos países pequenos em desenvolvimento. Portanto, a comunidade internacional deve considerar o nível de investimento de países em desenvolvimento e pequenos e criar mecanismos e formas que acelerem a transferência de tecnologia dos países de desenvolvimento, desenvolvidos para reduzir a lacuna tecnológica. Eu gostaria de também afirmar o apoio da Macedônia aos objetivos de desenvolvimento sustentável. O progresso, estamos fazendo progresso na direção certa e muito obrigada pela sua atenção. Agradeço ao vice-primeiro-ministro de Assuntos Econômicos da Antiga República Iugoslava da Macedônia. Agora dou a palavra à Sua Excelência, Chefe Ahmad, vice-primeiro-ministro do Kuwait. Agradeço ao vice-primeiro-ministro da Antiga República Iugoslava da Antiga República Iugoslava da Antiga República Iugoslava da Antiga República Iugoslava da Antiga República II. Agradeço ao vice-primeiro-ministro da Antiga República Iugoslava da Antiga República Iugoslava da Antiga República Iugoslava da Antiga República Iugoslava. Excelências, chefes de Estado e governos, chefes de delegações, que a paz esteja convosco. Tenho a honra de passar a vocês as saudações do príncipe Sheikh Somar Asobar, que Deus o proteja e seu desejo sincero para a nossa conferência histórica. Gostaria de estender a vocês, em nome do governo e do povo do Kuwait, os meus sinceros agradecimentos ao governo e povo por abrigar a Conferência das Nações Unidas por seu desenvolvimento constatável e por sua graciosa hospitalidade. Também gostaria de agradecer ao secretário das Nações Unidas, especialmente ao secretário-geral, Sr. Ban Ki-moon, pelo bom preparo deste evento histórico. Estamos aqui reunidos, mais uma vez, nesta bela cidade, após 20 anos da EcoRio. Esta é a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente e desenvolvimento. O meu país participou com uma delegação presidida pelo presidente Ahmad Asobar, que Deus proteja a sua alma. Estamos comprometidos para aplicar todas as recomendações desta conferência a nível nacional nas duas últimas décadas. Esperamos que esta conferência consiga atingir o que desejamos para o futuro, proporcionando uma melhor vida para as gerações futuras, preservando os recursos deste planeta para as gerações futuras. Esta conferência é uma oportunidade para avaliarmos o que já conseguimos até o momento e discutir como superar os obstáculos que impactam as nossas iniciativas e o que poderia ser feito para um futuro melhor. O Estado do Kuwait reafirma a importância da implementação dos princípios e mecanismos de desenvolvimento sustentável que foram adotados na conferência em 1992, assim como as conferências internacionais seguintes, para a implementação das recomendações de todos os eventos, para atingir os objetivos aos quais todos aspiramos. Este é um esforço que requer uma cooperação intensificada sem termos problemas consistentes ao que aconteceu no passado. Reafirmamos a importância de considerar o direito de cada país de desenvolver seus recursos e economias de uma forma compatível com seus planos e prioridades nacionais, sem prejudicar os objetivos de desenvolvimento, introduzindo novos modelos de desenvolvimento. Isso tem que acontecer dentro da visão de desenvolver economias de todos os países, especialmente dos países em desenvolvimento, para permitir maior liberdade, comércio e troca de forma consistente com as resoluções estabelecidas pela Organização de Comércio Mundial. O Sr. Presidente, o Estado do Kuwait sempre desejou estender apoio a todas as nações amigas. O príncipe do nosso país, Sheik Sobar Arbrag, que Deus o proteja, tem uma iniciativa histórica. Na primeira conferência árabe, que convocava a provisão de 2 bilhões de dólares americanos, da qual o Estado do Kuwait contribuiu com 400 milhões de dólares para financiar empresas de pequena e média porte nos países árabes, e uma iniciativa para estabelecer um fundo para a vida decente e a contribuição do Estado do Kuwait, que chegou a 100 milhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a aumentar sua capacidade produtiva na agricultura. E desde a independência do Estado do Kuwait, em 1961, contribuímos ativamente com o financiamento de importantes projetos de desenvolvimento no mundo todo, com base na firme convicção da importância de ajudar os Estados e a comunidade internacional a conseguir um desenvolvimento sustentável, e a erradicação da pobreza através do Fundo do Kuwait para desenvolvimento econômico regional e instituições internacionais relevantes. Senhor presidente, para conseguir desenvolvimento social, econômico e ambiental, precisamos criar oportunidades de emprego, desenvolvimento social abrangente, preservação do meio ambiente, e uma das principais questões relevantes são a erradicação da pobreza através de programas específicos visando melhorar o padrão de vida, especialmente nos países em desenvolvimento e nos menos desenvolvidos em particular. Um dos principais mecanismos seria capacitar os países em desenvolvimento para conseguir a tecnologia necessária para ajudá-los a atingir um desenvolvimento sustentável. Gostaria de destacar que a Iniciativa da Economia Verde, que é um novo conceito, requer que a comunidade internacional coloque definições para a ação antes de vincularmos-nos a qualquer compromisso. E uma das principais questões que devem ser levadas em consideração neste sentido é não colocar obstáculos econômicos como resultado do uso dos princípios e modalidades da economia verde de forma consistente com os padrões da Organização de Comércio Mundial. Sr. Presidente, o meio ambiente e suas causas são um marco para conseguirmos ter progresso e desenvolvimento sustentável a nível nacional e internacional. O estado do Kuwait implementou programas que reduzem as emissões que têm impacto adverso na camada de ozônio e estabeleceu vários parques nacionais que constituem 16% do espaço do estado do Kuwait, o que fica acima do padrão estabelecido pelas Nações Unidas em termos de reservas naturais, além de aplicar um sistema integrado de manejo do meio ambiente, que é uma das principais indústrias do estado do Kuwait e um dos principais pilares da renda nacional. Os programas que são realizados para reduzir emissões numa tentativa de chegar a níveis zeros e colocaram fim no descarte de lixo industrial no estado do Kuwait para preservar o meio ambiente verde e saudável. E, neste sentido, gostaria de mencionar a iniciativa adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através de sua resolução 4-66, de 6 de novembro, o Dia Mundial para a Abstenção do Uso do Meio Ambiente como ferramenta para conflito entre nações. Para concluir, gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês, especialmente pelo governo tão amigável do Brasil. Desejo a vocês sucesso e espero que vocês consigam atingir os resultados que todos nós aspiramos. Muito obrigado e que a paz esteja convosco. Agradeço a vice-primeira-ministra do Kuwait e agora tenho a honra de passar a palavra à V. Exª ao vice-primeiro-ministro do Kyrgyzstan. V. Exª ao vice-primeiro-ministro do Kyrgyzstan. Sr. Presidente, Excelências, senhoras e senhores, é uma honra e privilégio falar aqui na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Em nome da República do Kyrgyzstan, deixe-me expressar minha gratidão ao Brasil e às Nações Unidas. agradeço a hospitalidade e a organização desta conferência. Senhoras e senhores, nos últimos dois anos sofremos muito no nosso país. Em seguida, da mudança de regime de abril de 2010, o país conduziu um referendo constitucional que foi equilibrado e transparente. Agora temos a primeira democracia parlamentar na Ásia Central. O centro da nossa atenção é o ser humano. Manter os direitos humanos de nossos cidadãos é nossa absoluta prioridade. Como criar oportunidades para os cidadãos, para que tenham educação decente, acesso a serviços de saúde, oportunidades de emprego, e como proteger os grupos vulneráveis da nossa população. A posição do nosso país é que isso pode ser alcançado e será alcançado através do Desenvolvimento Sustentável Verde. Viemos aqui aprender, aprender como melhorar a vida de nosso povo para deixar um país melhor aos nossos filhos. Há vários desafios fundamentais para o desenvolvimento verde do meu país. Primeiro, os ecossistemas das regiões montanhosas. Mais do que metade do nosso território está acima de 2.500 metros do mar. As geleiras cobrem quase 4% de um território de 8 mil quilômetros quadrados, que acumulam 650 bilhões de metros cúbicos de água. As últimas observações revelam que o impacto das mudanças climáticas tem reduzido as áreas de geleiras em cerca de 20%. A economia nos leva a desenvolver recursos minerais nas áreas montanhosas. Nós reconhecemos que, sem controle ecológico adequado, esses desenvolvimentos nos levarão a consequências desastrosas. As florestas nas montanhas também estão sofrendo com alta pressão antropogênica, que vai crescer ainda mais nas cabeceiras dos rios. A tendência de deslocamento da população em vales resulta também na degradação e substituição das nossas áreas de plantio. As pastagens, que são cerca de 9 milhões de hectares, também são parte importante da região econômica e da renda das residências rurais. Mas elas estão em degradação. Temos também ameaças à perda de ecossistemas. A existência de vida nas montanhas exige 50% mais de custos de energia do que nas áreas planas. Um dos resultados dos fatores induzidos é o decréscimo no número e reprodução das espécies. O livro vermelho do que estão, de 2007, incluindo 57 pássaros, 23 mamíferos, 8 répteis, 18 animais de 4 pés e 87 espécies de plantas e cogumelos que estão em extinção. Em terceiro lugar, recursos hídricos. Há 3.500 rios no país, o total de 50 quilômetros quadrados de fluviais. A água é um recurso estratégico para o crescimento econômico verde. Nós estamos dispostos a fazer todas as iniciativas necessárias para conservar as geleiras e recursos e ecossistemas naturais. Estamos dispostos a aprender as melhores práticas de manejo d'água, de reabilitação e construção de sistemas de irrigação eficientes. Percebemos que qualquer estrutura exige capital. Em quarto lugar, a energia hidroelétrica. Agora, 90% da nossa eletricidade é gerada por estações hidroelétricas. O potencial de 267 rios no nosso país excede 250 milhões de quilowatts. Estamos procurando investimentos verdes para esse setor de energia hidroelétrica. No futuro, vamos aumentar o percentual de geração de energia através de hidroelétricas verdes. Quinto lugar, o agroprocessamento. Atualmente, metade da nossa população tem a sua própria terra. A partir de janeiro de 2012, 270 mil fazendas particulares dependem de uso da sua própria terra. Nosso país hoje tem grande potencial para a produção de produtos orgânicos. Preciso de tecnologias modernas para aumentar a produção e exportar nossa produção a outros países. Precisamos também dos melhores conselhos e investimentos para que nos ensinem a fazer isso. Senhoras e senhores, senhor presidente, há poucos países montanhosos no mundo. As Nações Unidas definem esses países como países com necessidades especiais. Pelo menos 11 deles têm um PIB per capita menor do que mil dólares por ano. No entanto, até agora, esses países não puderam se unir e apresentar à comunidade internacional seus problemas e necessidades. Gostaria de propor aqui um processo com o seguinte título, a iniciativa montanhosa. Nós iríamos conclamar pelo reconhecimento e apoio desses países endividados em desenvolvimento. Com base nas resoluções das Nações Unidas adotadas anteriormente, gostaria de propor que as instituições financeiras multilaterais significativamente reduzam ou eliminem as dívidas multilaterais desses países em troca de um crescimento sustentável e verde. A República do Quirquistão tem iniciado algumas propostas em favor de uma Conferência Global das Montanhas. Sabemos como organizar e podemos fazer isso novamente, já que fizemos em 2002. O primeiro passo seria propor a organização dessa Conferência Internacional de Mudança Climática, nos países montanhosos e convidar a todos para dela participar. Excelências, senhoras e senhores, o futuro está conosco. Vamos nos unir e fazê-lo melhor. Obrigada. Agradeço o vice-primeiro-ministro do Quirquistão e agora, com prazer, dou a palavra para a sua excelência, ministro da Proteção Ambiental e Regional da República da Látvia. Presidente, chefes de Estado, de Governo, ministros, excelências, representantes de ONG, Senhoras e senhores, tenho o prazer e honra de falar a vocês todos. Uma das plateias mais distintas de líderes mundiais e tomadores de decisão. Nossa reunião aqui não começa do zero. 20 anos atrás, os líderes mundiais se reuniram aqui no Rio e lançaram acordos ambiciosos destinados a mudar os países do nosso planeta de unidades autodestrutivas e transformarem-se em uma aliança dinâmica. O Eco Rio, realizado aqui, foi uma etapa monumental em direção à transformação de nossa atitude para criar um futuro melhor e sustentável para as gerações futuras. Desde então, conseguimos atingir muito em termos de discussão global. Mas, em termos de ação e resultados, ainda há muito a ser feito. Por exemplo, as últimas estimativas da pegada ecológica global demonstram que, durante as últimas duas décadas, na verdade, nós tivemos um aumento destes problemas. Não apenas o nosso capital natural aumentou, mas a situação ficou pior do que era 20 anos atrás. Nossas palavras não se transformaram em gestos. O crescimento teve prioridade em relação ao meio ambiente limpo e saudável. Nós, a próxima geração, exigimos mudança, nos disse a Britney aqui em sua fala emocional para esta plateia ontem. Nós não temos, na verdade, muito do que nos orgulhar. Não estamos prontos para mudar e transformar nossas vidas para dar uma oportunidade ao nosso planeta e filhos. Senhoras e senhores, o que aconteceu conosco, a nossa civilização, sempre conseguiu pensar claramente e sempre se colocou à frente para a próxima geração. Portanto, eu tenho que me perguntar, será que ficamos tão ignorantes, egoístas e gananciosos como nenhuma outra geração no passado? Me recuso a aceitar isso. Acredito que nossa sociedade hoje é mais preocupada e prudente do ponto de vista ambiental e mais envolvida do que jamais esteve antes. Portanto, acredito e quero comprovar que podemos fazer melhor do que isto. Acredito que podemos mudar o curso de eventos atuais e a contribuição dos pequenos países são tão importantes quanto a dos grandes países. Vários países pequenos e não tão pequenos estão provendo ações responsáveis do ponto de vista ambiental e não deveriam ser sacrificados no interesse do crescimento econômico da colher de vida. Agora, gostaria de compartilhar uma história da Látiva com você. Nos últimos anos, a economia da Látiva passou por um dos períodos mais difíceis do país desde a proclamação do país em 95 anos atrás. Conforme muitos de vocês sabem, a economia da Látiva teve uma das maiores quedas do PIB no mundo todo. O governo da Látiva foi forçado a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional e à União Europeia como um pacote de emergência de salvamento. O crédito do país caiu e o número de desempregados ficou no início da crise. E na Látiva, tivemos o maior crescimento do índice de desemprego na União Europeia. Entretanto, a Látiva conseguiu retomar o seu caminho e está entre as economias que têm o melhor desempenho na União Europeia. Por que estou dizendo tudo isso a vocês? Nos últimos 20 anos, apesar da dificuldade econômica e em muitos casos, por causa dela, muitas decisões sábias do ponto de vista ambiental foram realizadas e implementadas na Látvia. E como resultado, no começo deste ano, a Látvia recebeu uma classificação como o segundo país mais verde do mundo de acordo com o índice de desempenho ambiental avaliado pela Universidade de Yale e Colômbia. Este mês, o Fundo Monetário Internacional congratulou a Látvia por suas conquistas, por conseguir dar a volta por cima na economia do país. A Látvia proporciona ou nos dá uma esperança e prova que não devemos ser forçados ou forçarmos-nos a fazer uma escolha ou outra. Tenho certeza de que temos uma política ambiental e sustentável. E se eu estiver errado, podemos nos encontrar daqui a 20 anos sem ter feito qualquer conquista significativa. E eu tenho um sonho, um grande homem disse uma vez, o sonho dele mudou o mundo. O nosso também pode fazer isso. Então, vamos fazer isso. Muito obrigada. Agradeço ao ministro para a proteção ambiental e regional da República da Látvia. E agora é o meu prazer dar a palavra à senhora Isabel Dixira, ministro do Meio Ambiente do Brasil. Senhor vice-presidente, chefe de Estado e de governo, distintos delegados, senhoras e senhores, o Brasil está honrado de sediar mais uma outra grande conferência das Nações Unidas e a associar o Rio de Janeiro mais uma vez à questão cada vez mais crucial do desenvolvimento sustentável. O documento final da Rio+, 20 vai ser fundamental para definir o bem-estar das gerações futuras. Esta oportunidade que temos em mãos é histórica. É a nossa obrigação e responsabilidade coletiva fazermos o melhor possível. Vinte anos atrás, vinte anos depois da conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as Nações Unidas nos trouxeram agora para elaborarmos uma agenda sólida. O mundo está olhando para nós e eu acho que podemos deixá-lo orgulhoso. Senhoras e senhores, em 1992, chefes de governo e chefes de Estado resolveram princípios, diretrizes, ações, declarações e convenções. Ficamos bem assistidos em termos de conceitos e ideias pelos nossos antecessores. Nas duas últimas décadas, muitas conquistas foram obtidas com base nessas conquistas. O conceito do desenvolvimento sustentável está no coração e nas mentes de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje em dia, somos convocados a dar continuidade a esse processo, a ampliar seu escopo e fortalecer seu mandato. Precisamos escolher um caminho para prosseguirmos. E o caminho deve ser de crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, que são as três dimensões do desenvolvimento sustentável, todas em conjunto e indivisível. Na ECO 92, nós tivemos êxito. A Agenda 21 e os princípios do Rio são as fundações sobre as quais agora construímos e identificamos aqui os desafios do futuro, antes de mais nada. Em junho de 2012, agora precisamos questionar um certo grau de pessimismo que já se via pouco depois da Conferência Cúpula, em 1992. Ouso dizer que tornamos a ter um êxito agora na Rio+, depois de um processo prolongado e um trabalho árduo que incluiu mais três dias de pré-conferência informal, de consultas envolvendo negociadores e ministros, todos juntos. Chegamos a um documento final que representa um progresso significativo no progresso em direção ao desenvolvimento sustentável. O documento não atende todas as ambições do Brasil, assim como fica claro que não atende todas as inspirações de cada indivíduo aqui nesta sala. Tenho toda a certeza, entretanto, de que é o comprometimento melhor que podemos chegar agora. O documento final desta conferência é inegavelmente influenciado pelo processo que permitiu que as pessoas do mundo inteiro tivessem o direito à voz. Sei que a Rio+, será lembrada como um marco na história das Nações Unidas. O grau de pluralismo, participação, diálogo, inclusive, se mostrou como um êxito aqui na Rio+, as dez sessões propiciaram diretrizes valiosas para a sociedade no sentido de demarcar um futuro para as conferências da ONU no futuro. O Brasil, então, conduziu um processo transparente das consultas internas. Nosso Comitê Nacional, criado para preparar a posição do Brasil, se reuniu seis vezes antes da conferência, trazendo membros das ramificações, todas as ramificações do governo, assim como vários representantes da sociedade civil. Tenho o prazer de declarar que várias recomendações do Comitê Nacional foram incorporadas na contribuição brasileira ao documento final. Senhoras e senhores, o caminho foi longo até chegarmos a este momento tão importante. Depois de muitas reuniões, ao longo do processo preparatório, estas negociações resultarão no documento final, que contém comprometimentos concretos em direção a um futuro sustentável. O caminho para o desenvolvimento sustentável é uma tentativa política que exige a determinação de nossa sociedade. E oferece também muitas oportunidades. Não onde se possa considerar o custo ambiental do desenvolvimento. Nós agora temos a oportunidade de tratar de uma das principais falhas do modelo econômico predominante dos últimos dois séculos, a geração de desigualdade. Desafios fundamentais da maneira como as sociedades produzem e consomem são fundamentais para que atinjamos o desenvolvimento sustentável. Esse arcabouço de consumo e produção sustentável que adotarmos aqui vai nos ajudar a proteger os recursos naturais e propiciará oportunidades econômicas para o crescimento econômico. Sr. Vice-Presidente, as ferramentas que precisamos voltarmos à nossa visão para o futuro de sustentabilidade estão destacadas aqui, entre os quais eu posso destacar o lançamento do processo que estabelecerá um conjunto de metas de desenvolvimento sustentável para orientar todos os países através de vários modelos de sustentação. precisamos também decidir que queremos coordenação mais forte no nível internacional para o desenvolvimento sustentável. O documento final é uma declaração clara de que o multilateralismo é o caminho correto para chegarmos à sustentabilidade. É uma responsabilidade de nossa liderança e para o Brasil fica claro que o caminho que temos pela frente é o caminho da democracia dentro do nosso país, bem como entre os nossos países. No estágio internacional, a democracia se traduz em multilateralismo e o multilateralismo hoje está mais forte, a ONU está mais forte hoje em dia. Muito obrigado. Agradeço ao ministro do Meio Ambiente do Brasil e agora tenho o prazer de passar a palavra ao ministro do Meio Ambiente de Botsuana, Sua Excelência, O.K. Mokaila. Sr. Presidente, Suas Excelências, Ministros de Estado, e os distintos convidados, senhoras e senhores, permitam-me juntar-me aos palestrantes anteriores e ao agradecimento que foi estendido a mim. Também gostaria de congratular a Madame Presidente, Sua Excelência, Presidente da Conferência. Há quatro semanas atrás, no dia 24 e 25 de maio, Botsuana teve uma Conferência de Sustentabilidade. A cúpula de chefes de Estado e ministros de dez países africanos reafirmaram seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e realizaram medidas para desenvolver políticas de desenvolvimento. Juntamente com representantes do setor corporativo, sociedade civil e outros parceiros, adotamos a declaração de Brunei, que incluía um comunicado para responsabilidade, enfatizando a necessidade de crescimento sustentável e erradicação da pobreza. A Carta, conforme sabemos, só pode ser atingida através do uso sábio dos recursos naturais e respeitando a riqueza natural e integridade dos nossos ecossistemas e biodiversidade. Ao participar desta cúpula na África, o presidente de Botsuana, Sua Excelência-geral Kamala Kinehael, disse o seguinte, e eu vou citá-lo, não temos nenhuma outra opção a não ser abraçar o desenvolvimento sustentável como forma de vida. As nossas aspirações são para ter um bom uso dos recursos naturais através de desenvolvimento econômico centrado nas pessoas. Entretanto, precisamos dar valor aos nossos recursos naturais e sistemas, ecossistemas, para que eles sejam levados em consideração nos processos de tomada de decisão, assim como nos nossos balanços e responsabilidades. O presidente de Botsuana não, e eu enfatizo, não equala o processo de avaliação dos recursos naturais e serviços como uma abordagem para modificar a natureza. Pelo contrário, vemos o processo como fazer as decisões corretas para um uso ideal do nosso capital natural para um desenvolvimento humano, igualitário e sustentável. Sr. Presidente, a pobreza continua sendo um fator limitante da sustentabilidade. A Botsuana apoia totalmente o crescimento econômico que possa permitir com que as economias prosperem e cresçam. Uma via de economia verde tem potencial para atingir a nossa aspiração de desenvolvimento sustentável e, entretanto, vemos a economia verde como ferramenta para o desenvolvimento sustentável e não como uma arma para as nossas questões de desenvolvimento. Neste sentido, o governo de Botsuana quer expressar o seu desejo de participar de todas as iniciativas nesse sentido. Conclamamos a cooperação internacional entre governos e o setor privado para implementar estratégias de desenvolvimento, inclusivas do ponto de vista social. E precisamos de ajudar países como Botsuana e outros com a provisão de tecnologia e assistência financeira e técnica. Sr. Presidente, para conseguirmos desenvolvimento sustentável em todos os principais setores da economia, Botsuana está se preparando para desenvolver uma estratégia para o desenvolvimento sustentável. Compartilhamos a crença de que a criação do desenvolvimento sustentável a nível internacional também pode gerar renda para a agenda de desenvolvimento sustentável a nível nacional. Precisamos de uma estrutura para o desenvolvimento sustentável que possa suportar a implementação de objetivos acordados. Convocamos o fortalecimento da arquitetura de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e a transformação do PNUMA em uma agência de transformação. Por que apoiamos o conceito dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Porque Botsuana acredita que isso não deve deixar de lado o compromisso de cumprir completamente os objetivos de desenvolvimento do milênio, entre outros acordos já estabelecidos. O Rio+, portanto, deve lançar um processo de negociação intergovernamental que adote os objetivos de desenvolvimento sustentável como uma necessidade futura para complementar os objetivos de desenvolvimento do milênio e servir como um dos ingredientes da agenda pós-Rio+, 20. Concluindo, Sr. Presidente, permita-me reiterar que o futuro do nosso planeta e a sustentabilidade da geração presente e futura depende desta conferência. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para traduzir aspirações globais em ações tangíveis para o benefício do nosso povo. O futuro que desejamos em nome de Botsuana é uma sociedade baseada em princípios de solidariedade, em respeito, paz e segurança que seja integrada com os objetivos sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável. Botsuana apoia e se compromete a adotar medidas concretas que possam acelerar o fechamento das lacunas de existência entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, criando um melhor futuro para todos os povos. Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço ao Ministro do Meio Ambiente de Botsuana e agora dou a palavra ao Ministro do Desenvolvimento Rural da Mauritânia, Sr. Presidente Ibrahim Mohamed Al-Mokhtara. 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 Eu gostaria de passar para vocês os desejos do presidente da República e os seus votos para o êxito desta conferência. Em nome do presidente e da minha delegação, eu dirijo nossas saudações ao presidente da conferência pela organização admirável da mesma, enquanto líder do país anfitrião. Eu também gostaria de apresentar os meus agradecimentos a todos do governo brasileiro pela calorosa hospitalidade e pelas cordiais boas-vindas nas preparações para esta conferência e ao longo de toda a sua realização. Senhor presidente, no ano 2000, a Mauritânia preparou um plano estratégico para combater a pobreza para o período de 2001 até 2015. Este plano não só tinha o objetivo de atingir o desenvolvimento sustentável, mas também a meta de atingir para o povo da Mauritânia a liberdade individual e coletiva, educação secundária, formação profissional e técnica e, em terceiro lugar, para o direito à saúde, inclusive a prevenção contra doenças, o fornecimento de água potável e, depois, um ambiente saudável, um meio ambiente saudável. No contexto das preparações para este programa de redução da pobreza, a Mauritânia respeitou os acordos para a proteção do meio ambiente, que foram assinados pelo governo da Mauritânia. Por exemplo, o plano visa atingir o que se segue, a criação do Ministério do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a integração do desenvolvimento sustentável em todas as políticas, a audação de políticas na estratégia para o desenvolvimento sustentável até o ano de 2016, a criação de Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, a integração de todas as partes interessadas na área do meio ambiente, inclusive componentes da sociedade civil, para assegurar no acompanhamento desses programas e a sua implementação. A preparação e o rascunho, bem como a implementação de um plano para proteger o meio ambiente e combater a desertificação, para estabelecer um plano de ação para proteger as florestas mauritâneas, e para trabalhar em cima dos impactos ambientais de todos os projetos, particularmente em termos de exploração e industrialização. O deserto cobre dois terços do país e, nesse sentido, o governo tem o objetivo de capacitar essas áreas para uso no sentido de facilitar o desenvolvimento até o ano 2015. Sr. Presidente, todas essas conquistas não teriam sido possíveis sem a transformação no nível tão profundo, transformação essa que o país vem vivenciando desde 2005, porque o governo nacional elogiou o Sr. Mohamed Al-Aziz com a maioria através das eleições presidenciais que foram realizadas naquela ocasião, com as agências regionais e a comunidade internacional, qualificou-o como um processo justo e democrático. No que tange a fortalecimento da democracia, acordos no sentido de combater a pobreza e a corrupção no país, bem como a reforma do nosso sistema de saúde e de educação, e no sentido de assegurar o crescimento econômico, através do fortalecimento da infraestrutura, e assegurando que o desenvolvimento seja contínuo para podermos distribuir a renda nacional de uma forma mais equitativa, particularmente nos setores mais desfavorecidos da população, e isso resultou em uma transformação do país em prol da possibilidade de chegarmos lá. O governo dos últimos três anos permitiu a preservação de liberdades individuais e coletivas. Não existe um prisioneiro político sequer no nosso país. Buscamos combater a corrupção em todas as suas formas e buscamos elaborar uma estratégia nacional para evitar a corrupção, para permitir organizações de jovens e organizações da sociedade civil que se envolvam plenamente nos níveis políticos e para a formação de redes para eletricidade e irrigação e para a construção de escolas e hospitais. Cursos de formação, programas para redução da pobreza, visando populações e comunidades conforme suas necessidades. Esses programas socioeconômicos nos permitiram atingir um crescimento de cerca de 5% no ano de 2011, apesar dos desfechos negativos da crise financeira internacional. O governo da Mauritânia tentou assistir setores vulneráveis do país, particularmente durante a crise, através da provisão de alimentos, preços reduzidos e de distribuições gratuitas de víveres. Esse apoio é feito através de dois programas que foram montados pelo governo durante o ano de 2011, propiciando commodities gratuitamente ou a preços bastante reduzidos para a população, com o financiamento do governo. Em 2012, um programa mais extensivo foi elaborado para setores vulneráveis da população no sentido de amenizar os efeitos negativos das chuvas. em vista do desfecho negativo que elas tiveram sobre a população, inclusive o efeito sobre os preços das commodities básicas do mundo afora. A médio e longo prazo, a estratégia para a segurança alimentar e uma estratégia também para a proteção social foram adotadas. Sr. Presidente, com relação à mudança climática, o nosso governo adotou uma série de programas nesses últimos três anos para assegurar a proteção do meio ambiente no contexto do desenvolvimento sustentável. Isso é uma prioridade do Estado e é um programa bastante ambicioso que foi montado para preservar as cidades dos efeitos da erosão e das mudanças climáticas. Foi implementada uma política para combater o crescimento de favelas e para assegurar a habitação decente. Um plano de ação para o período de 2011 até 2015 foi adotado, cujo objetivo é combater o aquecimento global e melhorar a eficiência no uso de recursos energéticos. Sr. Presidente, as conquistas da Mauritânia no sentido do desenvolvimento sustentável refletem de maneira bem clara a prioridade dada a essa questão pelas autoridades mauritâneas no sentido de melhorar o padrão de vida da população que é um instrumento em prol do desenvolvimento sustentável, seja para as gerações atuais ou para as gerações futuras. Diante dessa convicção e diante da importância dos objetivos do desenvolvimento sustentável para o programa e o plano de ação para 2012, nós adotamos então uma gama de ações, de medidas para assegurar o uso racional dos recursos, para assegurar a boa governança como um todo, no sentido de evitar a deterioração de recursos naturais e no sentido de assegurar uma mudança no uso dos recursos naturais, melhorias do capital natural e do capital humano, uma gestão adequada do território e dos recursos naturais e uma gestão integrada dos recursos marinhos e dos recursos silvestres, inclusive a preservação da biodiversidade. além desses programas que se voltam para assegurar o desenvolvimento sustentável, o governo pretende assegurar a diversidade da riqueza biológica e o governo se preocupa também com a preservação do capital das regiões marinhas contra a erosão e contra o avanço das regiões desérticas. Nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de concluir reafirmando o nosso compromisso incondicional, o compromisso da República Islâmica da Mauritânia, se todas as condições forem atendidas, inclusive o desenvolvimento socioeconômico e o desenvolvimento sustentável. Nós, então, confirmamos o nosso comprometimento e o nosso apoio à declaração da Conferência Rio+, Conforme a nossa parceria e prol do desenvolvimento, nós gostaríamos de apresentar a nossa gratidão pelo apoio que nos foi dado e gostaríamos de agradecer também a Organização das Nações Unidas por terem organizado esta reunião. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus esteja convosco. Obrigado.